Se você não é inscrito, corre e se inscreva aqui nesse canal Fatima e a palavra de Deus e a natureza é tão legal Ela também agradece a todos que já aqui se inscreveram Aqui nesse canal você vai escutar a palavra de Deus pra você meditar Salmos tão bonito, vocês vão gostar Senhor, é vossa face que eu procuro Senhor, é vossa face que eu procuro Ó Senhor, ouve a voz do meu apego Atender por compaixão Meu coração fala convosco confiante Reforça a face que eu procuro Senhor, é vossa face que eu procuro Não afasteis em vossa ira o vosso servo Sois vós o meu auxílio Não me esqueçais nem me deixais abandonado Meu Deus e Salvador Senhor, é vossa face que eu procuro Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver Na terra dos viventes Espera no Senhor e tem coragem Espera no Senhor Senhor, é vossa face que eu procuro Senhor, é vossa face que eu procuro Sexta-feira da primeira semana do tempo comum Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 5 versículos de 27 a 32 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouviste-se que foi dito Não cometerás adultério Ora, eu vos digo Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la Já cometeu adultério com ela em seu coração Se teu olho direito te leva à queda Arranca-o e joga para longe de ti De fato É melhor perderes um dos teus membros do que todo o corpo ser lançado ao inferno Se a tua mão direita te leva à queda Corta-a e joga-a para longe de ti De fato É melhor perderes um dos teus membros do que todo o corpo ir para o inferno Foi dito também Quem despedir sua mulher Dele um atestado de divórcio Ora, eu vos digo Todo aquele que despedir sua mulher Fora o caso de união ilícita Faz com que ela se torne adultera E quem se casa com a mulher que foi despedida Comete adultério Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Hoje, Jesus continua aprofundando na exigência do sermão da montanha Não muda a lei Senão que lhe dá plenitude Por isso, a sua observância é mais que um simples cumprimento De umas condições mínimas para temer em regra os papéis Deus dá-nos a lei do amor para chegar ao cume Mas nós procuramos sempre o modo de convertê-la na lei do mínimo esforço Deus pede-nos muito, sim Mas também nos dê o máximo que pode dar Já que se deu a si mesmo Hoje, Jesus Cristo aponta alto ao manifestar a sua autoridade sobre o sexto e o nono mandamento Os preceitos que fazem referência à sexualidade e à pureza do pensamento A sexualidade é uma linguagem humana para significar o amor e a aliança Portanto, não pode ser banalizada Como tampouco podemos converter os outros em objetos de prazer E nem tão só com o pensamento Daqui esta afirmação tão severa de Jesus Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la Já cometeu adultério com ela em seu coração É preciso, pois, cortar o mal pela raiz E evitar pensamentos e ocasiões Que nos levam a obrar o que Deus aborrece Isto é o que queremos indicar tais palavras Isto é o que querem indicar tais palavras Que podem parecer-nos radicais e exageradas Mas que os ouvintes de Jesus entendiam na sua expressividade Tira, corta, expulsa Finalmente, a dignidade do matrimônio deve ser sempre protegida Pois faz parte do projeto de Deus para o homem e a mulher Para que o amor, no amor e na mútua doação Se convertam numa só carne E ao mesmo tempo É signo e participação na aliança de Cristo com a igreja O cristão não pode viver a relação homem-mulher Nem a vida conjugal segundo o espírito mundano Não deveis crer que por haver escolhido o estado matrimonial Vos é permitido continuar com a vida mundana E abandonar-vos à ociosidade e à preguiça Ao contrário, por isso mesmo Obriga-vos a trabalhar com maior esforço E a velar com mais cuidado pela vossa salvação São Basílio São Basílio Jesus veio restaurar a criação na pureza das suas origens No sermão da montanha, interpreta de modo rigoroso o desígnio de Deus Ouviste-se o que foi dito Não cometerás adultério Eu, porém, digo-vos Todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a Já cometeu adultério com ela no seu coração Não separe o homem do que Deus uniu A tradição da igreja Entendeu o sexto mandamento Como englobando o conjunto da sexualidade humana Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Se inscreva no canal Fátima A palavra de Deus Deixe seu like nos vídeos E compartilhe com seus amigos Obrigado por assistir e até a próxima